Oi, eu sou a Raquel Terra. Muita gente me pergunta, Raquel, o que é o diagnóstico avançado da medicina chinesa? Como ele funciona? Por que ele funciona? O diagnóstico avançado funciona para os meus pacientes? Funciona para eu gerar impacto no meu segmento? O diagnóstico avançado da medicina chinesa funciona para eu ter uma vida mais plena, livre de doenças? É possível começar do absoluto zero? E respondendo essas perguntas, eu fiz uma série de vídeos. Eu estou fazendo e essa série ainda não está pronta. Nessa série, eu vou responder cada uma dessas questões. Mas antes de eu te mostrar essa série de vídeos, eu queria te dar a oportunidade de ver que tipo de transformação o diagnóstico faz em algumas pessoas. Exatamente que tipo de impacto ele gera. Para isso, eu vou te mostrar essa história. Olá, eu sou a Isabel, eu sou fisioterapeuta, acupunturista. Eu digo até que eu sou mais acupunturista do que fisioterapeuta. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês, com toda a humildade, do que os ensinamentos da Raquel, quando eu comecei a focar o meu trabalho dentro da escola de diagnóstico da Raquel, quanto influenciou nos resultados no meu consultório, nos meus atendimentos. O fato da Raquel seguir uma linha voltada ao tradicional, esse resgate da medicina tradicional chinesa, teve uma importância muito grande no resultado, tá? E no diagnóstico dos meus pacientes. Olá, meu nome é Tânia. Eu vim da área da massoterapia. E hoje eu trabalho com medicina chinesa, há um tempo. Bom, quando eu trabalhava na área da massoterapia, eu via que faltava algo a mais para poder ajudar o paciente, a melhorar do que ele vinha, né? Com muitas dores, outras queixas, dores de cabeça, insônia. Então, eu sentia, assim, que eu tinha que buscar mais para esses pacientes, que só o que eu fazia na época, eu não estava conseguindo evoluir, né? Na minha vida profissional para ajudar. Então, eu comecei a buscar um curso que acrescentasse mais nessa minha, na minha prática, né? No meu trabalho. E eu descobri um curso com a Raquel, que é o curso de diagnóstico na medicina chinesa que eu fiz. E quando eu comecei a fazer o curso, eu me encantei pela medicina chinesa. Eu vi que ali, com todas essas questões que a medicina chinesa aborda, a gente podia fazer muito mais pelo paciente. Eu podia tratar muito melhor o que eu já fazia. E aí, eu fiz, comecei a fazer o curso e minha vida profissional, assim, ficou outra coisa. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com medicina chinesa, uma paciente que veio com um caso, para mim, muito interessante, com um sudorese muito forte, e aí eu peguei toda aquela parte do diagnóstico, tudo certinho, como eu tinha aprendido, e eu consegui tratar essa enfermidade que ela me trouxe. Depois do tratamento, ela ficou sem, zerou a sudorese que ela veio buscar. Então, isso para mim marcou muito, porque como que eu ia conseguir aquilo, né? Na área que eu fazia, eu não tinha muitos recursos. Então, quando eu descobri a medicina chinesa, que é muito rica, uma medicina muito rica, chegou o diagnóstico para mim, assim, eu falei, poxa, fez toda a diferença. Hoje eu já consigo tratar doenças crônicas, qualquer outra enfermidade que a gente vê, que a gente não consegue, com outras técnicas, dentro do diagnóstico do curso que eu tive. Então, assim, foi um curso muito rico. Eu falo que o diagnóstico foi um tesouro que apareceu para mim. E se a gente souber, né, nós terapeutas, todos da área da terapia que se dispõe a fazer, medicina chinesa, se você souber trabalhar com o diagnóstico, vai fazer toda a diferença na vida do seu paciente. Foi, assim, um presente muito grande que eu descobri e me enriqueceu muito. Eu estou muito feliz. Incrível, não é mesmo? Então, se você quer saber como é e como funciona o diagnóstico avançado da medicina chinesa, em algum lugar aqui dessa página tem um link e é importante você se cadastrar. A série ainda não está pronta, mas assim que ela estiver pronta, eu vou te avisar por e-mail. Na verdade, quem não está cadastrado, não recebe essa série de vídeos. Não adianta você deixar o comentário aqui. Então, vá lá, se cadastre, e você vai receber cada parte dessa série. Para você se aprofundar mais nesse método que tem 4 mil anos de prática clínica ininterrupta, segue os padrões das universidades da China e a Inédice, no Brasil. Então, é isso aí. Tem que se cadastrar. Se você estiver no YouTube, vai estar na descrição do vídeo. E se você estiver em alguma página, ele vai estar ao lado do vídeo, esse link. É fundamental se cadastrar e confirmar o seu cadastro. Dessa forma, a gente só manda a série de vídeos para quem realmente está interessado. Um grande beijo. Te vejo do outro lado.